TÍTULO XI CAPÍTULO ÚNICO DAS QUESTÕES PREJUDICIAIS Artigo 122. Sempre que o julgamento da questão de mérito depender de decisão anterior de questão de direito material, a segunda será prejudicial da primeira. Artigo 123. Se a questão prejudicial versar sobre estado civil de pessoa envolvida no processo, o juiz Alínea a. Decidirá se a agüição é séria e se está fundada em lei. Alínea b. Se entender que a alegação é irrelevante ou que não tem fundamento legal, prosseguirá no feito. Alínea c. Se reputar a alegação séria e fundada, colherá as provas inadiáveis e, em seguida, suspenderá o processo, até que, no juízo cível, seja questão prejudicial dirimida por sentença transitada em julgado, sem prejuízo, entretanto, de inquirição de testemunhas e de outras provas que independam da solução no outro juízo. Artigo 124. O juiz poderá suspender o processo e aguardar a solução, pelo juízo cível, de questão prejudicial que se não relacione com o estado civil das pessoas, desde que Alínea a. Tenha sido proposta a ação civil para dirimi-la. Alínea b. Seja ela de difícil solução. Alínea c. Não envolva direito ou fato cuja prova a lei civil ou emite. Parágrafo único. O juiz marcará o prazo da suspensão, que poderá ser razoavelmente prorrogado, se a demora não for imputável à parte. Inspirado o prazo sem que o juiz do cível tenha proferido decisão, o juiz criminal fará prosseguir o processo, retomando sua competência para resolver de fato e de direito toda a matéria da acusação ou da defesa. Artigo 125. A competência para resolver a questão prejudicial caberá. Alínea a. Ao auditor, se aguarda antes de instalado o Conselho de Justiça. Alínea b. Ao Conselho de Justiça, em qualquer fase do processo, em primeira instância. Alínea c. Ao relator do processo, no Superior Tribunal Militar, se aguarda pelo Procurador-Geral ou pelo acusado. Alínea d. A esse tribunal, se iniciado o julgamento. Artigo 126. Ao juízo ou órgão que competir a apreciação da questão prejudicial, caberá dirigir-se ao órgão competente do juízo cível, para a promoção da ação civil ou prosseguimento da que tiver sido iniciada, bem como de quaisquer outras providências que interessem ao julgamento do feito. Artigo 127. Ainda que sem argüição de qualquer das partes, o julgador poderá, de ofício, tomar as providências referidas nos artigos anteriores. Artigo. Ainda que sem graça o julgamento do bete. Obrigado.